O doutor Aloysio está na linha de frente do tratamento de pacientes com Covid-19 em Catalão e conta que a situação não está nada boa. A nossa situação atual é uma situação ainda crítica. A gente necessita bastante de leitos, porém os nossos leitos estão na maioria das vezes lotados devido à gravidade da doença, devido à quantidade de pacientes que estão infectando nos últimos meses. Mesmo sem vagas nas UTIs, Catalão continua sem seguir o modelo 14x14 do decreto do Estado de Goiás permitindo a flexibilização do comércio. Nos últimos dias, a prefeitura chegou a dizer por meio de uma publicação que houve uma melhora na situação da pandemia na cidade, revelando os dados do mês de março antes de terminar o mês. Mas um levantamento da nossa reportagem mostra que esses mesmos dados, só que atualizados, revelam o oposto. Estamos enfrentando o mês com o maior número de registro de mortes. Foram 59 só nesse mês. Ou seja, na verdade, houve uma piora no número de mortes. Em nota, a prefeitura contestou o nosso questionamento sobre a cidade não seguir o decreto estadual. disse que, na verdade, segue sim, e que a única coisa diferente é a flexibilização do comércio. Afirmou que os dados divulgados pela gestão estão corretos, mas que a referência no gráfico deles não é o mês, e sim os períodos antes e depois dos decretos. Mas não avisou isso na publicação. E que durante o período do último decreto, houve sim redução do número de casos e de mortes. Nessa segunda onda, que a gente chama de segunda onda da doença, que afetou o nosso país, a gente está vendo cada vez mais pacientes jovens complicando. Naquela primeira onda, lá em junho, julho, agosto, a gente via que os pacientes que complicavam eram, na maioria das vezes, pacientes idosos, pacientes que tinham várias comorbidades. Hoje, já temos alguns pacientes, alguns que eu digo vários, pacientes jovens, sem nenhuma doença de base, que estão complicando e até mesmo falecendo, em alguns casos. Isso é uma situação alarmante. Muitos pacientes estão perdendo muito a sua expectativa de vida, pacientes jovens que tinham muito a viver ainda e têm a vida ceifada pela doença. Então, deixo aqui para vocês um alerta. Evitem aglomerações. Evitem situações de transmissão do vírus.